Rique Azevedo é uma daquelas pessoas que já estava certo do que queria ser, desde criança. Tanto que aos seis anos, tirou a carteira de músico profissional. Se a pessoa só falar assim, tocava desde seis anos, ninguém ia acreditar, então tá aqui registrado. Eu nasci pra isso, acho que se eu não fizesse isso, eu não sei o que ia conhecer. De lá pra cá, nunca mais deixou a música de lado. Nascido numa família de músicos, Rique Azevedo é versátil. Canta, toca violão e ainda produz outros artistas. Aqui é um ajudando o outro, um ajudando o outro aqui. É legal porque é diferente também, porque eu sempre venho aqui produzir outros artistas e falo não, faz assim, faz assado assim, vai ser melhor, isso aqui no show vai rolar. Então assim, eu quero que todo mundo se dê bem, porque é um levando o outro, assim. Se não der certo, vamos levar o Rique, a mesma coisa eu. Então é diferente isso, essa união que acho que tá faltando um pouco aqui em Brasília. Tudo que Rique faz é junto com a família. O pai dele é técnico de som, a mãe cuida das finanças. O irmão Richer é o baterista. Eu nasci com isso já, com tudo acontecendo, show, estúdio, sempre ligado à música. Então pra mim é normal, como dia a dia, como jogar bola. Aqui o convívio é sempre embalado por melodias, o que gera uma boa relação dentro de casa e no palco. O convívio tem que tá bom porque a gente trabalha junto e se não tiver harmonia entre a gente, a coisa não acontece, sabe? E aí sempre foi tudo bacana, o que acontece lá dentro de casa, que não acabou, nos shows também não existe e tal. É sempre tranquilo trabalhar com eles. O estúdio Eri foi inaugurado há cinco meses. É aqui que Rique Azevedo e a família passam a maior parte do tempo juntos, trabalhando nas próprias músicas e produzindo as de outros cantores. Esse mistério tão lindo que envolve os destinos, minha inspiração, algo que vem da natureza e traz a pureza sem explicação.